Rogério é de Maringá e no último domingo foi contemplado com 10 mil reais. Ele sempre garantiu com a esperança desse momento chegar e deu certo. Só de 2019 pra cá que eu tenho comprado com mais frequência e acreditando que um dia fosse ganhar. Mas do ano passado eu fiquei meio descrente, falando louco, eu compro, compro e nunca ganho. Jogo na Loto Fácil, jogo no Mega Sena, jogo em outros jogos e nunca nada. Dessa vez a sorte me procurou. Segundo o Rogério, o número 4 traz sorte e todo certificado que ele escolhe tem que ter ele. Mas desta vez foi diferente. Dessa vez eu não fui supersticioso com a numerologia. Fui descrente de numerologia. Fui lá querendo ganhar, mas sem a fé no número 4. Peguei qualquer cartela, dobrei ela, pus no meio da BIR, pedi pra abençoar e tá aí a benção. Rogério comprava em diversos pontos de venda e desta vez ele resolveu garantir o certificado premiado na Banca do Jesus. Tem a Banca do Japa, que é aqui em Maringá, que é muito falada, que já saiu muitos prêmios dele. E eu por algum tempo comprei nele, comprei em outras bancas, comprei em outras. Aí depois que eu comecei a frequentar mais o Jesus, eu falei, pô, o nome de Jesus, tá aqui no meu bairro, vou comprar direto aqui. E nesse dia, no sábado, pra maior coincidência de toda essa sorte, é que eu tenho um crédito com ele, por comprar há muito tempo. E ele não usa nada digital, ele não acredita em Pix, não acredita em nada. Se chegar lá pra conversar com ele, até toca você de lá e virar com esse papo, que ele é muito antigo. E eu nesse dia falei, ó, eu não tenho, como que eu vou te pagar Pix e tal, vou na loteira. Ele falou, não, depois você acerta comigo. Na segunda-feira, quando eu vou lá pra acertar, eu tinha ganhado. A notícia sobre o prêmio chegou pela equipe do Vale Sorte e a confirmação veio do próprio amigo. Chegou através do meu celular, que vocês, a equipe de vocês, muito competente, me ligou e tinha recados lá. Mas eu tava na casa de um amigo meu, que eu trabalho com vendas de outros produtos, num grupo, e eu tava vendo lá pra vender um carro dele. Falei pra ele, rapaz, tem uma notícia aqui do Vale Sorte, será que é pegadinha isso aqui? Ele foi lá muito ligeiro, no computador dele, bateu e voltou com o meu nome e confirmou. Eu falei, mas como você sabe meu nome comprar? Eu nunca te falei. Eu falei, porque você é um dos ganhadores. Aí me chamou no computador, só aí que eu acreditei, porque até então, pra mim, era pegadinha. Ele deixa uma mensagem para aqueles que sonham em estar aqui também. Acredite e continue, porque um dia a sorte vem na sua porta e bate. Porque assim aconteceu comigo. Não tinha muita fé, não acreditava muito, mas ela veio e me procurou. Então, provavelmente, quem compra, continue comprando, que vai dar bom. Já estamos nos estúdios da Rede Massa, com o nosso sortudo pra entrar ao vivo daqui a pouquinho no Merchan. Mas antes disso, quero contar pra vocês o que ele resolveu fazer com essa grana que ele levou. Esses 10 mil reais serão muito bem aplicados. Afinal, de acordo com ele, vai investir o dinheiro pra pensar bem melhor do que fazer com a quantia. Melhor coisa, hein? Sim, por enquanto, guardá-lo e pensar no que fazer com o dinheiro. E aí, o Merchan, ansioso? Ah, bastante. Deixa eu ver a mão. Vambora? Vambora. Confiram aí. E aí, o Merchan, ansioso. 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 E aí, o Merchan, ansioso.